Oi, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, que conta de bão? Eu conto que a nossa caminhada com o conteúdo da Ibirá Mineral e Alcalina PH Cimarideia está começando nessa segunda, dia 22. Ó, deixa eu botar um assunto aqui. Lembretes pra vida. Agora, agarre-se essa mania de acreditar, dias melhores. Lute pelo que te fascina, visualize o que deseja, apesar dos ventos contrários. Insista naquilo que os olhos brilham. Não aceite nada pela metade, seja generoso. Mas não jogue pérolas aos porcos. O que você possui de mais sagrado é a dignidade, viu? Ela é inegociável. Tem algum político ouvindo aí? Estenda a mão. Mas cuidado pra não trocar de lugar com quem está pedindo ajuda. Algumas pessoas poderão puxá-lo pelo abismo. Boa. Estenda a mão, mas cuidado pra não trocar de lugar com quem está lhe pedindo ajuda. Algumas pessoas poderão puxá-lo para o abismo delas. Mas, grande verdade, cuidado ao se relacionar com alguém que esteja com as emoções em frangalhos. Alguém nessa situação precisa ficar inteiro antes de se relacionar novamente. E você não é um centro da reabilitação. Ao ouvir alguém queixar-se do ex, da ex. Lembre-se, você está ouvindo apenas uma versão de um lado da história. É importante ser imparcial. Pensar que existe o outro lado que você não conhece. Você está ouvindo? Tenha zelo, respeito por você. Se algo incomoda, exponha isso quanto antes. Não permita que esse incômodo evolua ao ponto de adorecê-lo. Isso vale para qualquer contexto da vida, viu? Você sabia? Você é doado em plena capacidade de reescrever a sua história. Basta aprender com os erros e perdoar-se pelas escolhas equivocadas. Entenda que você não tinha a percepção nem a maturidade que tem hoje. Olhe pra frente. Entenda que para algo novo chegar na sua vida, é necessário parar de fuçar o passado. De lá que você veio e lá não tem nenhuma novidade. Respeite o calendário interno para o fechamento de alguns ciclos. Não queira forçar a barra para esquecer alguém ou para superar o luto pela morte de alguém, querido ou querida. Para isso, não existe fórmula. Acontece naturalmente. Caso esteja sofrendo pelo fim do relacionamento, não use ninguém como muleta para apoiar-se. Você não está em condições de fazer ninguém feliz? Busque apoio nos amigos. Mas não use ninguém para um curativo pelo sangramento de alguém causou. Não banalize suas lágrimas. Chore, mas avalie. Antes, a causa merece realmente o seu sofrimento. Ó, pra você, hein? Não banalize suas lágrimas. Chore, mas avalie. Antes que a sua causa, se a sua causa merece realmente o seu sofrimento. Bora! Quem escreveu foi Ivonete Rosa. Mulher apaixonada por tudo que seja relacionado ao universo da leitura, poesia da psicologia. Escreve por qualquer motivo. Tristeza, amor, entusiasmo, tédio. Ela é escrita, escrita é a porta-voz mais fiel, diz ela. Ivonete Rosa compartilhou com a gente um texto aqui em O Segredo. Boa! Boa, Ivonete! Ó, a caminhada com o contudo. Segunda! A caminhada, você sabe, ele não me dá água, Ibirá. Mineral e alcalina, pH acima de 10. Só tem benefício quem bebe essa água, viu? Ibirá, São Romã. Restaurante Dinastia e Alta Gastronomia aqui em Sorocaba. O casamento dos seus sonhos está ali, viu? Deixe tudo por conta deles. Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil. 42 anos na Rebouças, em São Paulo. Soromóveis, móveis para escritório, para informática. São especialistas em conceitos de cadeiras, viu? Soromóveis.com.br. Assim, cotou, comprou. Virtus.ag, uma loja de aplicativos do Brasil. O app da Rádio Futebol foi criado pelo pessoal da Virtus. Todo mundo vai precisar de um app, porque o mundo é mobile. Big Up School, uma escola de inglês. Método diferenciado de aprender inglês. A criançada adora! Tropicana Mix, um açaí, um produto do Empório do Congelado. Baixa o app e peça pelo delivery. Vários produtos que ele tem do Empório do Congelado. Peça pelo delivery, viu? Big Ig Piscina Sorocaba. Ó, tempinho de frio, é bom comprar piscina, viu? De fibra, porque o preço baixa. Dá tempo até para chegar o verão, para instalar lá, viu? Com isso, a Levita, a cobertura flutuante, retrátil para piscinas. Muito bem. Então, ventinho aí, você está sentindo o vento aí no ar, hein? Se tiver, me avisa, viu? Se tiver, me avisa. Ó, a segunda parte da caminhada de hoje, dessa segunda. Olha que assunto interessante, ó. Veja aí. Diz assim, ó. Serve como conselho. Desista de ser o salvador dos outros. Você precisa salvar você primeiro. Ó, estamos aqui, nesse momento, vivendo essa vida, propósito de salvar a nós mesmos. Cada um por si e Deus por todos, não é? Por mais egoísta que possa parecer, sabe? Muitas vezes, a gente vê que a vida é uma ilusão, que a gente vai conseguir salvar os outros. Que temos a necessidade de salvar alguém. Que eles precisam de nós. Do nosso apoio, da nossa orientação, da nossa salvação. Principalmente os nossos pais. Pensamos que sabemos o que é melhor para eles. Acreditamos perceber o que exatamente eles percebem de erros. Diferente para viver melhor, para se curar, para sobreviver. Ó, às vezes, não deixamos nossos parceiros em paz. Queremos que desenvolva, que se interesse pelas mesmas coisas que nós. Que evoluam, que aprendam. Que se conectem. Outras vezes, importunamos nossos irmãos, amigos, conectações e teorias, das quais acreditamos que precisem. Damos puxão de orelha, para colocar o prumo, sacudir para a vida. Pior ainda, é quando nos indignamos por acreditar o que seria melhor para a sociedade, para o país, para o mundo. Ou tentar salvar a humanidade, nós achamos bonzinhos, benfeitores, amáveis, aqueles merecendo o céu. Damos conta? Não. Diz que no meio dessa história toda, esquecemos do mais importante. Quem? 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 Nós mesmos. Ao tentar salvar a humanidade, pensamos exatamente assim. Estamos aqui, nesse momento, vivendo essa vida, com o propósito de salvar a nós mesmos. Cada um por si e Deus por todos. Não é? Exatamente assim. O mais egoísta que possa parecer. A nossa maior responsabilidade é conosco. Podemos assumir as maiores e mais elaboradas pessoas e situações com os outros? Com o mundo para fugir disso? Não. A olhar para fora. Não precisamos olhar para dentro. Ao repararmos na sombra dos outros, não precisamos ver as nossas. Ao indignarmos com as coisas alheias, não chegamos às nossas próprias limitações. À nossa própria evolução. Não nos damos conta de que é uma tremenda falta de respeito tentar salvar os outros. Achar que sabemos o que é melhor para eles. E definir vida, tarefa, trabalho. Apontar o dedo. Não consideramos as histórias que eles têm, o sistema, tudo que está envolvido. E que nem que quisermos, não temos como saber a fonte. Muitas vezes nem nem eles sabem, viu? Teremos a oportunidade de descobrir o mundo do modo deles. De se autoconhecerem. De evoluírem. Uma das premissas fundamentais que a gente vê por aí é colocar-se no lugar dos outros. Não nos emarengamos e não nos engustiamos. Não nos resolvemos. Não ficamos bem. Muitas vezes, por não estarmos no lugar do nosso lugar. Tão somente no nosso lugar. Ou acha assim, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, compor apenas o nosso lugar. Apenas que conseguiremos crescer e ser felizes. Quem escreveu esse texto foi a Suzane Canal. Suzane é uma servidora pública da área jurídica. Estuda questões da alma. Inquieta, sonhadora. Por natureza. Zona de conforto, ela acha que é nada confortável. Ao perder-se nas palavras, busca encontrar um sentido para a existência. Muito bem. Mais uma compartilhando com a gente aqui os textos. Bem, hoje segunda, né? Deixa eu ver quem é que está fazendo aniversário. É nome da Alfa Polo. Olha essa aqui, ó. Colarinho de padre. Fábrica de camisa Polo. Fábrica do P ao GG 7. Marcos Pereira tem duas empresas. Alfa Polo e a Personalize. São empresas que criam uniformes para a empresa. Você está orçando aí? Deixa no inbox que eu te apresento o Marcos da Alfa Polo, Marcos Pereira. A fábrica do Informes do Brasil, Alfa Polo. Quem faz aniversário hoje? Quem, 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 quem? Deixa eu ver. Marina Silva. Oi, Marina. Parabéns, Marina. Elza Luna, parabéns. Elza. Jane Vasconcelos. Oi, Jane. Mariana Inácio. Parabéns, Mariana. Marily Mari. Parabéns, Marily. O que mais? Faz aniversário hoje? Beatriz Halgren. Parabéns, Bia. Lia Anés. Parabéns, Lia. Adriana Bifando. Parabéns, Adriana. Valdecir Cocat. Esposa da professora Ceci. Muito bem. Parabéns, Val. Parabéns, hein? Abraço, Val. Parabéns, hein? Leni Alves. Parabéns. Rony Viana. Querido Rony, fazendo aniversário hoje também. Sabe o que é negócio de começar a fazer internet, trabalhar com internet? Esse cara me deu uma grande dica, viu? Que era a primeira. Informação tem preço. Eu agradeço muito, viu, Rony. Rony Viana fazendo aniversário também hoje. Parabéns, Rony. Grato pelo que você me deu como dica, viu? Parabéns. Acho que moro em Campinas hoje. Tá, Rony Mendes. Parabéns. Renato Ribeiro. Grande Renato de Tu. Narrador esportivo. João Guilherme também, fazendo aniversário. Oi, João. Parabéns, João. Alice Dagno Losso também, fazendo aniversário. Parabéns, Alice. E Mônica Medeiros também, fazendo aniversário. Ó, sintam-se todos. Abraçados e beijados. Nessa segunda, dia 22. Vamos comer bolo lá de casa. É uma loja de bolo caseiro. Que fica pertinho aqui do Campolim, viu? Navega aí. Lá de casa, bolos caseiros. Sorocaba. Ó, passou aqui pela live o Renato Oliveira. Oi, Renato. Bom dia. Você tá bem, cara? Um abraço. Vambora. Vou deixar vocês com essa imagem aqui, ó. Do Parque Campolim. É um parque perto da minha casa, perto da escola da minha filha. Eu venho todos os dias aqui. Eu tô oscilando um pouco os horários, que muda o público, né? Tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda tarde. É por férias. E eu agradeço a atenção de todos aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais navegou aqui. Marcos Fernando mandou mensagem. Alô, Marcão. Um abraço. A Mari Franco também navegou. Bom dia. Um abraço aí a todos. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Tá bom? Um abraço. Boa semana, hein? Uma semana cheia de realizações. Tá bom? Um abraço. Tchau. Se cuide. Tchau. 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 Tchau.